O que é que a menina tanto remexe aí nesse livrão, hein? Eu tô tentando compreender essa moda francesa de preparar o frango pro almoço de amanhã. Hum, e as receitas em francês? São. E como é que se diz frango em francês? Pune! Ai, credo, que língua esquisita. Dime que tanto é o que tu estás leyendo em esse livro, menina. Estou tratando de aprender como preparan os franceses o pollo para o almoço de amanhã. E essa receita é francesa? Sim. E como é que se diz pollo em francês? Pune! Creo que essa língua é muito graciosa. Que eu que a menina, menina, remexe aí nesse livro, hein? Estou tentando entender a cocina francesa para poder preparar melhor o polo de amanhã. Hum, e as receitas estão em francês? Sim. E como é que se diz pollo em francês? Pule! Vai, é que o livro mais exquisito. E o que está fazendo com a menina? Tem tempo para ler e tempo para trabalhar. É tudo bem, eu estou procurando a forma de franceses coquetes, para que podemos provar isso amanhã. Hum, são as receitas todas em francês? Algumas. Diz-me então, o que é o francês para o chão? Pule! Pule! Ela é muito inteligente para mim! O que é um pequeno chão, como você, em um grande coquetes coquetes? Eu tento entender como você coquetes para o amanhã. E tudo isso está escrito em francês? Sim. E agora, diga-me agora, o que é o francês para o francês? Pule! Ah, o que é uma estranha idiota! Então, espéna, Maria, que você gostou muito sobre isso aqui no livro? É um francesa. Uma coisa como nós. Uma coisa que você gostou muito brave com a francês. Sim. E aí, os franceses como eles falam? Que eles falam? Pule. Oh, um! A francês é o francês. Você vai lá no livro. Você não está em casa em uma receita. Eu nunca não estou a entender com esse francesco. Eu gostaria de preparar cipreão para o francesco. Aqui está escrito em francês? Sim. E como se vai em francês? Cipreão. 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 É claro que é uma receita de cipreão. Eu tento entender o receita de japonês. A recepção francesa? Sim. E como vai ser francesa francesa? Fale. Certo, parece que é um bom. O que você busca em esta lição? França francesa para o churro na amanhã. Estes francesas são francesas? Sim. E como é francês? Curte? Pule. Boa, mas um idiota.